Voltei, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victor Llemini e hoje a gente vai fazer um teste de estresse aqui no Pocket Go S30. Esse console portátil aqui, ele tem um preço bem acessível, ele tem o formato de um controle do Super Nintendo, que é um fator bem nostálgico, ele roda várias plataformas, inclusive alguns jogos de Nintendo 64, Playstation 1, PSP, Dreamcast. Hoje a gente vai fazer aqui junto um gameplay do Playstation 1. Eu tenho aqui dentro uma série de jogos, Trubiribiribiri, coloquei aqui vários jogos, tudo que cabia no meu cartãozinho de 32GB. Mas já falo pra você, não foram muitos jogos que couberam aqui dentro não, eu recomendo que se você quer esse aparelho pra jogar Play 1 ou PSP ou Nintendo 64, pegue um cartão bem grande, tipo de 64, 128, 256, de 32 ele encheu rapidinho, eu vou ter que deletar vários jogos depois pra testar outros. Mas de qualquer forma, é super possível a gente fazer esse teste já. Não recomendo o cartãozinho que já vem com ele quando você compra, tá? Se você quiser comprar, como sempre, o produto que eu tô falando sobre, tem o link aqui na descrição. Vai ali, dá uma olhada, o preço dele é super acessível, mas o cartãozinho que vem com ele é horrível, o meu já parou de funcionar depois de uma semana, e várias pessoas fazem o mesmo comentário. Eu recomendo que você compre um cartãozinho da SanDisk, chamado High Endurance, que teoricamente é feito pra durar. Eu não tenho muitos anos de teste com ele, mas nenhum deles até agora me falhou por uso de nenhuma forma. SanDisk, em geral, é muito, muito bom, mas tem que ficar de olho, porque tem muito fake por aí. Como é a marca número 1 que tá há muito tempo no mercado, já tem muita falsificação. Talvez você tenha curtido esse papel de parede que tá aqui com o logo do Playstation. Fui eu que fiz esse papel de parede. Tem aqui em outras plataformas também. Uma ou outra eu ainda não atualizei, porque desde o último update surgiram novas plataformas, como o Nintendo 64. Originalmente ele não jogava Nintendo 64, ele jogava só Super Nintendo. Como é uma plataforma nova que passou a rodar agora recentemente nele, e se você quiser saber como instalar o Nintendo 64 nele, tem um vídeo aqui no meu canal ensinando, é só ir lá e dar uma olhada. Ainda vou fazer um vídeo testando vários jogos de Nintendo 64, pra gente saber quais que são possíveis jogar, quais que não são possíveis. Porém, Nintendo 64 não é uma plataforma que os criadores desse console divulgaram por aí que rodaria. Então, não espere que rode tão bem assim. Porém, o Playstation 1, em teoria, é uma plataforma que eles divulgaram sim que rodaria. Vamos testar, eu sei que alguns jogos dão problema, mas vamos descobrir, vamos ver como é que vai ser. Vamos começar com o Castlevania Symphony of the Night. Vou aumentar aqui o som um pouquinho. Senta aí, relaxa e curte aqui comigo, porque é mais pra gente ver como que tá rodando esses jogos nesse aparelho. Tchau, tchau, tchau. Abertura Abertura Tá rodando super bem Não travou nenhuma vez Vou baixar aqui um pouco o som pra falar com vocês Olha, o som tá bom, inclusive Não tá estourado, picotado, nem nada Tá perfeito, tá como deveria tocar O framerate tá fixo aqui, não tá mudando nem pra cima nem pra baixo O framerate eu consigo sumir se eu apertar Select Y, ele some Mas já que a gente tá testando, vamos manter ele aqui Vamos aqui jogar um pouquinho, ver um pouco dos inimigos Vou voltar o volume Uau, crítica social sinistra aí, hein Que o Drácula mandou Tá, tá rodando super bem esse jogo Maravilha, gostei Crash Bandicoot Vamos pro 2, porque em teoria o 2 deve ser Deve ter uma qualidade melhor O Warped era o 3? Será? Crash é um clássico, hein Basicamente o Super Mario da Sony Nossa, esse jogo era um classicaço Classicaço Nossa, tá rodando bem, hein Tem diagonal Tá rodando incrivelmente bem Opa, não devia ter quebrado aqui Opa Ops, encostei ali no tattoo Não lembrava Impressionadaço Curti muito Bora jogar algum outro Crash Bash Eram vários minigames com o Crash Também, putz, muito legal esse jogo Crash, cadê? Tem o Crash Corrida CTR Crash Team Racing Esse jogo era tipo o Mario Kart do Crash E eu tinha o Play 1, cara Eu joguei muito esse jogo Eu não tive 64 Apesar de eu ser muito fã da Nintendo Adventure New Vamos lá Primeiro carro que tiver Com Crash mesmo Opa Pode ser Vai, save Ah, 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 ah Empty Okidoki Vamos ver Ah, era assim, é Olha, aqui nesse jogo O joystick já funciona Como que eu jogo o item? Ai, não importa Ai, nem Tchau. Tchau. Yeah. Rodou impressionantemente muito, muito bem. Tô impressionado. Eu joguei Mario Kart no outro vídeo, quando eu instalei o Nintendo 64 nesse console, e rodou bem. Não tinha muita reclamação, mas isso daqui rodou melhor, sem dúvidas. Dino Crisis, Dragon Ball, Dragon Ball, Driver 2, Final Fantasy, Driver 2, cara. É que não quero outro de corrida, não. Vamos aí voltar. Harry Potter, Medal of Honor, instalei vários aqui, hein. Resident Evil, South Park. Esse é um clássico. Instalei duas vezes até sem querer. Vamos lá nesse daqui. Inclusive, eu tenho até que tirar o som desse daqui, porque nenhuma música desse jogo pode. Quem lembra Tony Hawk, putz, tinha só música insana, mas tudo música com direito autoral. Acho que até por isso que não continuou muitos jogos deles, ou deu uma pausa grande aí. Não tenho certeza, posso estar falando besteira. Eu gosto de começar com o Tony. Uou! Talvez seja o melhor formato pra se jogar esse jogo que eu já vi na minha vida. Caramba, e eu adoro esse jogo. Nossa, que insano no cérebro. 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 E aí E aí Profício hein, fala aí E faz tempo que eu não jogo esse jogo Mas olha quantas missões eu bati aqui em uma High score 10, skate e a secret tape Eu lembrava um pouquinho desse jogo Não tem um save, empty slot Nesse daqui eu vou querer escrever meu nome sim End Aqui eu ponho VEC Yeah E aqui eu ficaria dando retry nessa fase Até completar missões suficientes Pra juntar dinheiro o suficiente Pra poder ir pra próxima fase Se eu não me engano é mais ou menos assim que funciona o jogo Adorei, adorei, adorei Funcionou muito bem Save game, já tava salvo ali Maravilha Vou dar um select start aqui Vamos testar algum outro jogo Worms Vamos testar Worms eu acho que eu posso pôr a música Start single player game Começar um jogo rápido contra computador Pô, o play 1 tá rodando bem hein O inscrito que pediu aí o teste de estresse Cara, estresse zero Até agora não vi esse frame rate cair Tá em 60 Aqui ó, 59.55 Mas tá suave Eu não lembro como é que eu jogo Worms Como é que é? Ou é eles agora que tão começando Ah, eles Esse é o computador, não é? O computador tá pensando? É isso? É isso Perfeito Como é que eu vejo que arma eu quero usar? Ah, não Não, não, não Então X pula Ah, A pula pra cima X pula pra frente Como é que eu troco de arma? Ou não tem arma? Ah, aqui Granada Ah, eu também me machuquei Mas ele se machucou mais Select então Abre as armas Tá, cansei, 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 tá bom Foi legal Tá rodando bem Yu-Gi-Oh! Será? Tomb Raider Vamos no Tomb Raider Que eu acho que é diferente dos outros jogos que a gente testou até agora Os controles são difíceis, sim Estou entendendo Estou entendendo Para fazer o que eu acho que é o que eu tenho que fazer Apenas que eu acho que é o que é o que é o que eu tenho que fazer Quem lembra desse jogo? Não é um jogo muito famoso, mas eu gostava de jogar. Vamos tentar aqui o Dragon Ball, que eu acho que a gente não tentou nada de luta ainda. Vamos aqui no... nesse daqui. 60 frames por segundo fixo. Maneiro, tá rodando, tá rodando. Gran Turismo 2. Se não me engano, não tinha o Gran Turismo 3, que era melhor ainda? Agora eu não lembro. Eu lembro que eu curti esse jogo. No gráfico, na época, pra mim, era impressionante. A física do jogo, até. Se eu não me engano, um dos únicos problemas era que o carro não quebrava, talvez. Mas nenhum jogo daquela época o carro quebrava. Ó, Gran Turismo 2, não sei porquê, não tá começando, hein. Vou voltar aqui. Vou escolher algum outro jogo. Medal of Honor. Vamos ver como é que roda esse daqui, jogo de tiro. EA Games. Uou! Poder. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, tá rodando muito bem. Esses comandos aqui, dá pra se acostumar e jogar uma aventurinha aqui, legal, hein? Se vocês viram meus outros vídeos sobre esse console, eu falei que, pô, nem queria jogar jogo de Playstation 1 aqui dentro dele, porque, pra mim, como ele tem esse formato nostálgico do Super Nintendo, do controle de Super Nintendo, eu queria jogar jogos da Nintendo. Eu tenho muita esperança que um dia eles ainda lancem esse mesmo aparelho com o formato do controle de Playstation. Nossa, que delícia que ia ser jogar isso no formato de Playstation. Já tá sendo muito bom, tô gostando muito, mas seria ainda melhor se fosse no formato de Playstation. Último jogo, vamos testar aqui um pouquinho de... o que vocês querem? Harry Potter, Legacy, FKM... nunca testei esse jogo, nem sei como é que é. Cara, Harry Potter, Harry Potter... E.E. Games. Melhores jogos de Playstation, né? Nessa época era tudo E.E. Games. Meu sonho de infância era trabalhar na E.E. Games. Ou na E. Games ou na Activision, que eu acho que não existe mais Activision, não sei, mas E.E. Games ainda existe. Deixa eu ver se eu posso pôr um pouquinho da música aqui. A música do Harry Potter deve ter direitos autorais. Que lindo, hein? Eu adorava esse jogo. Que maneiríssimo, hein, cara? Jogar Play 1 aqui é surreal. Eu achei que Super Nintendo já era legal, mas Play 1 tá... Eu tô impressionado. Eu devia ter jogado antes. É meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ok. Parou de falar, parou de falar. Deixa eu jogar, deixa eu jogar. Quero ver os controles. Esse barulho acontecia sempre. Vamos ver, joystick funciona. Tá andando sozinho. Deixa eu mexer. Tá, joystick funciona. E aqui também. R1, R2, rotaciona a imagem. X, mira. A, por enquanto, não faz nada. B, carrega um poder. Se eu segurar um tempão, vira um flipendo grande. E eu acho que era isso. Cara, é um ótimo jogo. Tá rodando incrível. Maravilha. Tô muito animado pra jogar depois, inclusive. Porque isso daqui era um jogo irado. Eu adorava esse jogo. Vamos lá, próximo. Último jogo. Vai, que já tamo aqui no final do vídeo. Tamo gravando há bastante tempo. O vídeo vai ficar muito grande. Metal Slug. Todo mundo ama esse jogo, mas eu não vou ficar aqui jogando porque a gente sabe que ele vai rodar. Não vai ser um teste de estresse. Hum, Resident Evil 3. Isso pode ser um teste de estresse. Vamos ver. Caramba. Tá da hora o gráfico, hein? Easy mode. Porque deve ser difícil pra caramba. Se tivesse um medium, eu sempre vou no medium. Mas aqui no caso, como era easy, hard, eu vou no easy. Porque eu nunca joguei. Ok. Deixa eu começar a jogar. Legal. Mostra o ambiente. Estourou aqui. Tem um zumbi vindo atrás de mim. Opa, cadê? Atira. Jill. Come on, Jill. Jill. Come on, girl. Why didn't you shoot? God damn it. Just freaking shoot, girl. Just shoot. Tá. Infelizmente, então, esse último jogo foi um desastre. Com certeza fui eu que fiz algo de errado. Mas eu não tô conseguindo fazer ela atirar em lugar nenhum. É isso. Esses são os testes que eu fiz aqui com o meu Pocket Goal S30 de Playstation 1. Não foi um teste de estresse, porque não foi estresse nenhum. Ele rodou todos os jogos perfeitamente. Tirando esse último, que eu não consegui entender qual que é o botão que eu uso pra atirar. Apertei todos os LR, tudo não atirou em lugar nenhum. Não entendi. Não entendi. Mas gostei muito, tô impressionado. Antes, a primeira vez que eu organizei as plataformas, eu tinha até tirado o Play 1. Falei, ah, quero só jogar jogos da Nintendo. Tá voltando agora pra minha lista, com certeza. E, possivelmente, eu vou investir num cartão maior pra colocar mais jogos de Play 1 e, provavelmente, de PSP e Dreamcast. Vai ter mais alguns vídeos aqui de testes em Dreamcast e PSP, se tiver recomendações de jogos que quer que eu teste. Como eu acabei de testar aqui, manda aí na descrição. Inclusive, galera, quero agradecer vocês que estão assistindo aqui até o final. Esses vídeos de Pocket Goal S30 estão ajudando o canal a crescer bastante. Então, se você chegou aqui por causa dele, lembra aí de se inscrever, deixar um like ou um comentário. Sua presença aqui é muito bem-vinda. Inclusive, quero agradecer você que tá aqui, porque uma das minhas metas esse ano é virar um parceiro do YouTube. Pra isso, eu preciso de 4 mil horas assistidas. Você que tá aqui já tá me ajudando a chegar nessas 4 mil horas, então... Valeu, muito obrigado mesmo. Se quiser continuar me ajudando, considere clicar num desses dois vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Muito obrigado, eu volto num instante. Fui.